Oi gente, meu nome é Thayna Couto e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um Story com efeito neon utilizando o aplicativo Canva. Vai ser um tutorial muito rapidinho, muito fácil, que eu tenho certeza que você vai conseguir reproduzir aí na sua casa. Se você quer aprender, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com algum amigo, com alguma amiga, se inscreve aqui no canal, isso é muito importante, ativa o sininho aí da notificação e me segue lá no Instagram, arroba Epifania MKT. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo pra vocês conferirem meu Insta depois, tá? E sem mais delongas, bora começar o vídeo. Como vocês podem ver, meu celular tá aí do lado pra vocês e eu vou mostrar pra vocês o efeito que eu vou ensinar nesse vídeo. Então, ó, vai ser esse efeito aqui, que é super simples, mas fica muito legal quando você quer fazer um Story diferente, quer chamar a atenção da sua audiência e é bem fácil de fazer, como eu falei. Então, vamos lá. Vou entrar aqui no aplicativo do Canva, tá bom? E essa aqui é a tela principal do aplicativo. Vou vir em Story do Instagram e vou clicar em em branco, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer, primeiramente, é rolar essa dela aqui pra baixo. Então, a gente vai descer isso daqui, que a gente não vai usar hoje. Eu vou clicar nesse retângulo branco, tá? E eu vou mudar a cor de fundo. A cor eu vou colocar aqui preto, pra chamar bem atenção pra letra neon, tá? Então, você escolhe a cor que você quiser, mas eu acho que o preto fica melhor. E aí, eu vou vir aqui em mais, tá bom? Ó, mais, texto, e aqui em texto eu venho em inserir um título. Aí você pode escrever o texto que você quiser. Aqui no caso, né, do meu exemplo, eu coloquei news, como se fosse novidades. Suponhamos que você tem uma loja de roupa, novidades que chegaram na loja de roupa, novidade de sapato, enfim. Eu escolhi essa palavra, mas você pode escolher qualquer palavra que você quiser. Se for um texto muito grande, não é legal, tá? É bom a gente tentar sintetizar em uma palavra só pra pessoa conseguir ler. Porque o efeito neon, ele faz com que fique mais difícil das pessoas entenderem o que tá escrito. Então, eu prefiro escrever com uma palavra só. Vou colocar aqui news novamente, tá? Então, ó, tudo com a letra maiúscula. Vou aumentar aqui o tamanho, só puxar, ó, a fonte, aumentar o tamanho. E essa fonte aqui, ela não é muito legal. Então, eu vou vir aqui em fonte, clico aqui, e eu vou escolher uma fonte que se chama monotone, tá bom? Ó, vou escrever o nome dela pra vocês aí na tela. Monotone, deixa eu mostrar pra vocês, ó, essa daqui, que aparece, ela é gratuita, tá bom? E eu acho que é uma fonte que fica super legal com esse efeito neon. Então, ó, coloquei aqui, vou aumentar mais ainda a minha letra, vou aumentar tudo, e vou colocar aqui em cima. Então, bem aqui em cima. Já vou colocar uma cor, então eu venho no aqui em cor. Vou pegar uma cor aleatória. Eu quis fazer esse story coloridinho, porque eu acho que fica mais bonito também, então coloquei aqui no tom de amarelo. E agora, eu vou arrastar aqui, ó, pro lado, até chegar em efeitos. Então, eu vou clicar aqui em efeitos, vou arrastar também pro lado, até chegar em neon. Esse efeito também é gratuito, ok? Então, como vocês podem ver, a letra já ficou aqui em neon. Você pode clicar em cima desse efeito novamente, pra poder mexer na intensidade, atualmente tá com 50, que eu acho legal, mas se você quiser colocar mais, ó, você pode deixar 100. Fica bem bonitinho. Vou fazer com 100 aqui, ó. Então, prontinho, mexi na intensidade. Vou clicar aqui em cima dessa palavra, que eu acabei de escrever, vou duplicar, tá? Então, eu clico aqui em duplicar, e eu vou colocar bem aqui embaixo, beleza? Vou duplicar mais uma vez, vou duplicar várias vezes, ó. Mais uma, e eu só vou ajustando aqui embaixo, pra ficar bem certinho. E é bom você conferir se tá ficando com a mesma distância, tá? Então, aqui eu acho que tá certinho. E agora, eu vou mudar as cores. Então, esse segundo nils aqui, ó, eu vou vir em cor e vou colocar uma outra cor, por exemplo, um azul. O de baixo eu vou colocar verde, o outro eu vou colocar rosa, e esse aqui eu vou colocar um roxo, por exemplo. Ó, e aí já ficou coloridinho, tá? Eu vou diminuir um pouquinho essa fonte, porque eu achei que ficou grande demais agora, então eu vou clicar em cima de qualquer uma das palavras, vou segurar, aí quando eu seguro, aparece aqui pra mim um elemento selecionado. Aí eu vou selecionar todas as outras, ó. Selecionei as cinco, e aí eu consigo mexer as cinco ao mesmo tempo. Vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho, e vou centralizar aqui, ó. Então, prontinho, ó. Deixei bem certinho, tá? E agora, falta só a gente colocar o nosso efeito, pra poder ficar um story animado. Então, eu preciso que o fundo preto esteja selecionado, então ele já tá selecionado, ó. É só você clicar em cima dele. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Cliquei em cima do fundo preto, e aí eu venho em animar, tá? Então, eu clico aqui em animar, e aí tem vários efeitos, várias animações aqui no Canva. Então, tem essa aqui de bloco, ó, que é legal, tem essa aqui de sopro, que fica bonita, tem essa surgir, panorama, todas essas que eu tô mostrando até agora são gratuitas, tá? Essa aqui, ó, acender, mas é que eu mais gosto das gratuitas, é essa aqui, ó, cambalhota. Eu acho que ela fica mais bonita. As outras que tem aqui são pagas, então, se você paga o Canva, você pode utilizar elas, tá bom, ó? Tem várias. A que eu mais gosto é a Neon, então, ó, fica super legal esse efeito Neon, com a animação Neon. Eu também gosto muito desse scrapbook, ele fica bem interessante, mas como esse tutorial, eu quero que ele seja funcional pra todo mundo, né? Eu vou utilizar aqui o cambalhota, que é gratuito, e você não precisa pagar o Canva pra poder ter ele disponível. Então, já selecionei aqui esse efeito, e basicamente tá pronto, tá? Fica um story super legal de mostrar pra vocês, ó. Vou apertar aqui no Play, e já ficou um story super simples, mas muito legal. Você pode também incrementar ele e colocar uma música, por exemplo. Então, é só você vir aqui em Mais, tá bom? Pegar uma música do próprio Canva, não vou nem baixar música, nem nada. Vou arrastar aqui pro lado, até chegar em Áudio. Então, eu clico aqui em Áudio, e aqui já tem várias músicas, eu vou até filtrar, por músicas gratuitas, tá? Pra poder ver aqui as gratuitas e mostrar pra vocês. Vamos ver alguma? Ah, essa aqui é legal, mas nem tanto. Pra você ouvir uma prévia da música, é só clicar em cima da imagem da música, tá? Vou colocar uma setinha aí agora pra vocês. Só você clicar em cima, por exemplo, essa daqui, ó. Então, é só você clicar em cima que você consegue ouvir, mas também não achei muito legal. Vamos ver outra. Essa é super conhecida, tá? Essa Safety Net. Vou até selecionar ela. Prontinho, fica super bonito, fica super legal, tá? Se você quiser, você pode mexer também em qual parte da música você quer que apareça. Então, é só clicar aqui, ó, no nome da música, vir em Ajustar, e aí, ó, você consegue ouvir e mexer aqui, ó. Aí, você vai ouvindo, por exemplo. Eu quero essa parte. Aí, agora, ó, já ficou com essa parte na música. Então, é super simples, é bem fácil. Eu vou apertar aqui em cima nesse Play, pra poder salvar com a música e ficar certinho, pra não dar nenhum erro, porque o Canva, às vezes, dá alguns errinhos. Vou clicar aqui em cima nesse Play, ó. Como se eu fosse assistir o Story de novo. Agora, eu vou clicar nessa setinha aqui, ó, do lado direito, e venho em Salvar, como Baixar. Ó, já baixou aqui. E agora, é só vir aqui na galeria, esse último vídeo aqui, e te mostrar pra vocês o resultado final com a musiquinha. Prontinho, tá? Já salvou com a música. Bem fácil, bem prático de fazer. E, enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários esse vídeo, que eu vou te responder. Amanhã tem vídeo novo no canal, e eu te espero aqui. Um grande beijo, e até o próximo vídeo.